A alegria chegou, vamos trabalhar mais um assunto importantíssimo dentro de zoologia e eu tenho certeza que vai desenvolver sua biologia ao máximo Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, dá o teu like, deixa teus comentários deixa tuas dúvidas que vai ser um prazer resolver isso aí pra você tirar a tua dúvida, beleza? Vamos embora meu povo, aqui hoje a gente vai falar sobre quimidade Lembrando que o material tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? É só você acessar, tem várias questões ali Eu seleciono normalmente quatro pra que a gente trabalhe o conteúdo o máximo possível pra que você também não fique com um vídeo muito longo, né? A gente trabalha aqui numa média de 20 minutos por vídeo contando tudo que é conteúdo que dá a nível dessas questões, beleza? Tamo junto e vamos rodar essa vinheta porque ele tá chique, no livro demais Ele tá arrebentando, como assim, viu? Olha aí a vinheta Que isso aí, quem te viu, quem te vê, meu, meu Retirante ruralista, lavrador, chegado no Rio de Janeiro Começou a entender de tecnologia, ó, ó, se achando já Pelo amor de Deus, vamos embora? Olha aqui, ó, hoje a gente vai falar de quimidades Importantíssimo esse grupo, tá? Tem alguns itens aqui que são extremamente fundamentais Pra que você entenda, tá? Porque é muito cobrado, muito cobrado Tem itens aqui que são cobrados demais E é importante que a gente saiba isso, beleza? Vamos lá, começar aqui Fala mais ou menos assim, ó Sobre os selenterados ou quimidades São feitas três afirmativas Observe-as Um, a maioria dos quimidades tem hábito aquático A maioria? Todos Todos Tu lembra de algum quimidade fora da água? Não Então, a maioria não Todos Ora, mãe Quer pegar a gente? Logo na primeira, assim, né? Não, a maioria não Todos Sendo poucas espécies hábitos terrestres Menino As quais são representadas pelos pólipos Não O termo pólipo, você deve lembrar Que ele é uma das formas de vida Que a gente pode inquietar do quinidário É o pólipo, que ele é fixo Ou céssio, beleza? E o outro, que é a medusa Que é de forma de vida livre Beleza? Ele tem a fase de pólipo e a fase de medusa Show de bola? Então, pólipo não tem nada a ver na terra Ele está fixo no substrato Claro, normalmente no recife de coral, por exemplo Beleza? Mas ele é fixo Dois Os quinidários são urticantes, certo? Para isso dispõem Dispõem baterias de células especializadas Chamadas de coanócito E, menino Coanócito Se tu não viu a aula passada Tu está de bobeira Porque a gente falou dos poríferos A gente rasgou o coanócito Rasgou o coanócito Falamos pra caramba de coanócito Beleza? Então, o coanócito é dos poríferos Qual seria a célula do quinidário? Característica dele? Muito bem O quinidócito, né? Beleza E letra 3 diz assim Alguns quinidários se reproduzem por alternância de geração Alguns não, bexiga Todos Mas a gente vai entender aqui como alguns do seguinte sentido A fase do ciclo de vida dele Que é a alternância de geração Quando, então, os pólipos dão medusa E as medusas dão o pólipo Perfeito Eles podem se reproduzir sexuadamente Quando a medusa dá medusa lá Ou o pólipo dá pólipo E quando ocorre essa alternância de geração É também conhecida como o quê? Qual é o outro nome para alternância de geração? Hum... Alternância de geração fica fácil Mas metagênese Metagênese Anota isso aí Metagênese ou alternância de geração Então, o item 3 está certinho Risque Isso 3 Resposta a letra Letra A, né? Se apenas a alternativa 3 estiver certa Beleza? Então, letra A Show de bola Próxima question a 5 Olha aqui, olha aí Olha aí Acontecendo a metagênese Beleza? Quando a figura... Quando ocorre isso aqui, ó Aqui... Opa Deu nada que foi isso aí Olha aí E é o que domina a tecnologia Olha aqui Isso aqui é uma medusa Ó Medusa 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 Observe que daqui está saindo para cá De medusa para medusa Mas pode sair também, ó Daqui para o pólipo Pólipo Medusa Medusa Pólipo Pólipo Medusa Foi ou não? Deu para entender a parada? Então Metagênese acontecendo aí A figura abaixo mostra o ciclo de um quinidário Vamos lá A fase que ocorre logo após a reprodução sexuada É representada em... Reprodução sexuada ocorre na medusa Então a medusa é... Se eu não me engano... Se eu não me engano não É o 2 aqui, ó Tá? É o 2 Que é a mesma coisa que esse cara aqui, né? E esses dois aqui... Deixa eu apagar tudo aqui Só para não ficar esse rabisco todo Ó A medusa é essa fase aqui Essa e essa Elas se reproduzem sexuadamente Para gerar quem? Esse carinha Que vai desenvolver o pólipo Tudo bem? Então é a fase 3 Letra C Acho que é mole isso aí Foi mole essa questão Por que eu escolhi ela? Acredito que foi por conta do ciclo Só para a gente ver a imagem Beleza? Para a gente entender aqui a metagênese Acontecendo Que foi aquela primeira Rabisco que eu fiz aqui Beleza, meu povo? Show de bola Mas é bom também conhecer, né? Porque a reprodução assexuada Ocorre assim, ó Isso aqui se destaca, ó E vira uma medusa Beleza? É assim A assexuada Tudo bem? E sexuada com a participação de gameta Obviamente Vamos para a próxima Letra 6 Em hidrozoa Ocorre um fenômeno de alternância de geração Também conhecido como o quê? Fala para mim Muito bem Alternância de geração Ou metagênese Com as formas de pólipo e medusa Que correspondem respectivamente A forma de reprodução Olha lá O pólipo Acabei de falar Pólipo se reproduz de que forma? Sexuada ou assexuada? Fala para mim Muito bem Assexuada Pólipo ou assexuada Eu ouvi você falar aí Sexuada Calma aí Ah, é aquele comentário que aluno faz, né? Ah, é reprodução sexuada É assexuada É assexuada Ah, é assexuada Né? Não A pólipo é assexuada E medusa assexuada Então, resposta Letra 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 Cadê? Vem Letra B A Sexuada E Sexuada Tudo bem? Show de bola? Viu como se repete? Viu como repete? Normalmente A questão de quinidade Vai vir falando sobre isso Alternância de geração Metagênese Eu acho que Se não for isso É falando sobre o quimidócio Beleza? Se não for isso É a cavidade gastrovascular É que é o sistema digestório incompleto Porque ela só tem a boca A boca vai pegar o recurso, né? No caso, o tentáculo Que tem o quimidócio Pega lá a presa Traz pra boca Ocorre a digestão na cavidade gastrovascular E depois Acabou-se Não tem mais o que falar O resto Passou disso É invenção Beleza? Letra 8 Diz assim Assinale as proposições 1 Cadê? Primeiros animais Da escala evolutiva Apresentar a cavidade digestiva Sim ou não? Sim Cavidade digestiva Cavidade gastrovascular Tudo bem, gente? É lá onde ocorre a digestão Embora o sistema digestório Seja incompleto 2 Formação de tipos De dois tipos De morfológicos De indivíduos Sim, o pólipo e a medusa Não esqueça Pólipo, vida livre E medusa Pólipo, fixo ou céssio E medusa, vida livre 3 Esqueleto formado por espículas Ou espongina Espícula ou espongina Espícula ou espongina Ela é do porífero É do porífero Beleza? Não tem isso aí Letra 4 Então 3 está errado Deixa eu até arriscar aqui Para a gente não se esquecer depois Não se esquecermos, né? Espícula e a espongina É do porífero 4 Presença de células urticantes Para a defesa e captura de presa 5 Que é o quinoidócito Beleza? E 5 Presença de célula flagelada Que realiza o movimento de água No corpo do animal Não, também isso aí é porífero Beleza? Então resposta 1, 2 e 4 Letra A Fácil ou difícil? Meu pai do céu Muito mole Muito Caramba 10 minutinhos 10 minutinhos Não Para a gente ter resolvido isso aqui tudo Em 10 minutos Comentado Viu como o quinoidário É mole? Mole demais Mas não dá Não dá para a gente cair Não aqui da questão de quinoidário não Beleza? Poxa, agora se tu chegou aqui Já pegou o material Que está na descrição do vídeo E não deu like Aí tu está me quebrando Me ajuda Me ajuda a te ajudar Beleza? Tamo junto meu povo Por hoje é um K É um B É um Osse Caboce